Olá gente, tudo bem? Olha eu mais uma vez chegando por aqui, para juntos compartilhar de mais uma mensagem do dia, preparada com todo carinho para você. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a você meu irmão, minha irmã, onde você estiver, gratidão por tudo que Deus tem permitido acontecer em nossas vidas e gratidão a você pela atenção. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, o credo e o incrédulo, escute, era uma vez dois exploradores que encontraram uma calaleira na selva, nela crescia muitas flores de beleza sem par, um dos exploradores diz, há sem dúvida um jardineiro que mantém esse jardim, o outro não concorda, não há nenhum jardineiro, assim sendo eles montam suas tendas e se põem a vigiar, nenhum jardineiro é visto em nenhum momento, será que se trata de um jardineiro invisível? Os dois exploradores fazem então uma cerca de arame farpado e a eletrificam, guardando-os os sabujos, mas nenhum grito sugere nunca que algum intruso tenha tentado entrar no jardim, apesar disso o primeiro explorador ainda não se convenceu, mas existe um jardineiro invisível, intangível, insensível às descargas elétricas, um jardineiro que não tem cheiro nem faz barulho, um jardineiro que vem secretamente cuidar do jardim, no final o céptico se desanima, mas o que resta da sua primeira afirmação? E em que precisamente isso que você chama de jardineiro invisível, intangível, eternamente inapreensível, difere de um jardineiro imaginável, ou seja, de um jardineiro absolutamente inexistente? O primeiro explorador vai então colher uma flor e sem nada dizer, a oferece com um sorriso ao céptico, que não se afasta um minuto da cerca. Por que esse gesto de afeição? Pergunta, surpreso, para lhe perguntar se você consegue ver a velha amizade que nos une há tantos anos. E o outro responde, lógico que não, o essencial é invisível aos olhos, como dizia o pequeno príncipe. Só conseguimos ver bem com o coração. Será que isso não é o que acontece com aquele que com tanto amor cuida deste jardim? Perguntas que talvez fiquem sem respostas, mas cabe a nós acreditar ou duvidar que existe sim um jardineiro, o verdadeiro jardineiro de nossas vidas, o Deus Pai Criador, que na pessoa de Jesus Cristo nos ama incondicional e nos faz dia após dia vencer. Esta é a nossa reflexão para hoje. O credo e o incrédulo. Todos nós temos dúvidas ou crenças. Pense nisso. Estamos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também no YouTube. Estamos também na Costa TV. São vários canais para que esta mensagem chegue até você. Se você a recebeu, deixe o seu like, comente e curta dizendo que valeu a pena assistir. Se você não gostou, não tem problema, deixe o seu dislike e siga em frente. Afinal de contas, o seu dislike também nos ajuda. Um grande abraço a todos e a gente se encontra em breve. Até a próxima. Tchau, gente. Cuidado com o jardineiro. Ele está cuidando de você. Ah, e ele te ama muito, tá bom? Tchau. Tchau.